Sepete Araju, Ana Sem Terra, O Gato e a Revolução E eu fiquei com a ideia na cabeça, fazer uma revolução por causa de um gato. A literatura de Alci Chewisci Eu acho que às vezes na vida a gente não precisa ser valente, a gente não tem direito de ser covarde. Conversa de Livraria, nesta quinta, 10 da noite. Obrigado.